O EA Sports FC 2024 tá mais perto do que nunca. E bom, rapaziada, eu fui convidado pra ir lá no evento onde eles mostraram um pouco do game e falaram também sobre novos modos, novas tecnologias que foram usadas no game e muito mais. E caso vocês estejam percebendo, sim, peguei uma gripe absurda na volta de Amsterdã pra casa. Mano, eu voltei com uma gripe horrível, minha voz tá ruim, minha garganta tá doendo, tô cheio de catarro, tá horrível, mas eu tenho que fazer esse vídeo pra vocês porque eu sei que vocês estão ansiosos com o lançamento desse novo FIFA, tá? Que é o EA Sports FC 2024. Eu fiz algumas anotações aqui, tá? E também vou falar um pouco da minha experiência jogando o game. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte, a gente tinha disponível lá só um modo de jogo pra testar o game, que era amistoso. Era o PSG contra o Manchester City no masculino e no feminino, se não me engano, o Lyon contra o Manchester City, tá? Não tenho certeza no feminino, mas acho que era isso. Eu não posso mostrar imagens da gameplay pra vocês, tá? Então, vai ser só falado a minha experiência. E também não posso mostrar imagens da apresentação da EA, onde eles mostraram vários detalhes sobre o jogo pra gente. E outra coisa importante é que a gente jogou, mas o jogo não está completo ainda. A gente jogou uma versão beta, se eu não me engano, tá? Então, até o lançamento, pode ser que eles mudem algumas coisas. Então, levem isso em consideração também, porque às vezes você tá assistindo esse vídeo aqui, aí quando o jogo lança, as coisas mudam. Muita coisa pode rolar até o lançamento do jogo. Então, começamos pelo menu. O menu do jogo foi totalmente reformulado. Agora temos o menu em forma de lista, tá? As listas ficam na vertical. E, por exemplo, aí tem aqui, modo carreira, Ultimate Team, opções, editar, enfim. Aí você vai, por exemplo, em cima do Ultimate Team. E aí, do lado, aparece ali o evento do momento, as cartinhas que estão bombando no momento, que foram anunciadas. Aí você vai no modo carreira, aparece ali imagens do seu save. Então, sim, o menu foi completamente reformulado. Inclusive, quando você tá no meio de uma partida e você aperta o pause, o menu é exatamente assim. Aparece as listas aqui. E do ladinho fica aparecendo imagens de, por exemplo, cutscenes do Match Day. Lá, City e Liverpool, que você tá jogando. Fica aparecendo ali os torcedores, os jogadores entrando no campo. Fizeram ali um menu realmente bem legal, bem bonitinho. E eu gostei. Sabe por quê? Porque me trouxe uma nostalgia aí dos jogos antigos de futebol. Então, o menu foi reformulado e eu gostei dessa mudança. E também me apareceu mais organizado visualmente, tá? Agora, vamos falar sobre os gráficos, que muita gente fica na expectativa. Nossa, vamos ter um jogo muito mais perfeito? Vai ser realmente diferente do FIFA 23 e do FIFA 22, que são bem parecidos visualmente? E eu vou falar pra vocês que não. O jogo visualmente lembra, sim, o FIFA 23, tá? Se você botar o FIFA 23 de um lado e o EA Sports FC, você vai ver pequenas diferenças. Mas existem, sim, essas diferenças. Como, por exemplo, na iluminação. A iluminação tá melhor, tá? Tá melhorada, foi melhorada. Os jogadores e também na torcida. O gramado, o uniforme, o campo, assim, essas coisas também tiveram umas pequenas melhorias, tá? Como eu falei, não é, tipo assim, completamente diferente, mas tá, sim, um pouquinho melhor na questão gráfica. Principalmente a iluminação, acho que a iluminação realmente ficou mais legal, tá? Mas, de novo, não é uma diferença gigantesca. Mesmo porque o FIFA 23, da nova geração, ele é muito bonito já. Então, assim, com as pequenas melhorias que ele vai ter agora no EA Sports FC, continua bem legal a questão gráfica. Sobre a jogabilidade, gameplay, que talvez seja o ponto mais importante. Talvez você esteja aqui só pra ouvir sobre isso. Então, senta aí, espera que agora a gente vai falar bastante coisa. A Hypermotion foi melhorada pra essa versão do EA Sports FC. Agora não é Hypermotion 2, né? Ela é 5, mas na verdade é volumetric. E aí, o que acontece com essa Hypermotion? Eles pegam imagens de jogos reais, como, por exemplo, City e Liverpool, sei lá. Pegam lá as imagens do jogo, trazem essa data pro jogo. E aí você tem vários movimentos reais e épicos que aconteceram no jogo dentro do game. Como, por exemplo, aquele chute do Haaland. Não é um chute, na verdade, né? Eu acho que o De Bruyne, que lança pra ele, ele tem que esticar a perna, tipo, muito longe. Ele consegue... Fica meio que um voleio, assim, que ele consegue fazer esse lance fazendo gol. Esse lance específico, eles trouxeram pro game. Então, por exemplo, você consegue fazer esse movimento com o Haaland ou outros jogadores, dependendo da situação lá da bola que foi levantada, que ele vai conseguir alcançar essa bola. Então, isso ficou muito legal. Com essa Hypermotion nova, melhorada, na verdade, temos muitas animações, muito mais que tinha no FIFA 23, tá? E isso é notável você jogando. Você vê mais movimentações diferentes, os dois times se movimentam diferente também. Olhares, expressões, movimentos de corrida. Isso tudo a gente tem bastante animações novas. E foi um ponto bem positivo pro jogo. Outro ponto positivo que eu achei foram os goleiros. Pelo menos, o que eu joguei, eu não vi nenhum erro bizarro dos goleiros. Eu gostei bastante. Os pulos deles estão bem legais. As defesas também. Então, eu achei aqui que tivemos uma melhoria dos goleiros. Pelo menos, essa é a versão que eu joguei. Também, eu não joguei muitos jogos, tá, gente? Não pense que eu joguei, tipo, mil jogos, não. Eu joguei alguns amistosos, tá? E nesses amistosos que eu joguei, não tive grandes problemas com o goleiro. Eles estavam bem legais, assim. Principalmente o pulo, tá? Eu acho que o pulo realmente melhorou bastante. O pulo pra pegar a bola, pra fazer uma defesa mais difícil. A saída deles também. Eu acho que os goleiros aí receberam um upgrade legal. Foram melhorados e ficou bom. Teremos mais tipo de corridas do que no F23, tá? Se eu não me engano, agora a gente tem três ou duas a mais. Outra tecnologia que foi melhorada foi os movimentos dos braços dos jogadores. Conforme eles correm, andam. E também das suas mãos. Isso tudo já tinha no F23. Mas agora, com a inteligência artificial, eles conseguiram melhorar ainda mais. A física da bola também foi melhorada, tá? Tá rolando bem bonitinha no gramado. Quando os jogadores vão chutar a bola, o movimento dela ainda, quicando no gramado. Ficou bem legal. E também agora, uma parada que eu gostei bastante, que eu vi, foram os contatos físicos, tá? Então, ele também foi melhorado nesse EA Sports FC. E tá bem da hora. Os jogadores brigando pela bola ali, dando um jogo de corpo no outro. Os combates estão legais. Temos os famosos Play Styles. E também Play Styles Plus. Pra quem não sabe, são características, tá? Então, temos 34 características, se eu não me engano. Se a minha memória não me falhar agora. Depois vocês confirmem quando a EA soltar essa informação. E temos algumas características Plus. Esses Play Styles Plus são só jogadores tops que vão receber. Então, por exemplo, tá gente? O Mbappé lá, ele é apelão e ele vai ter sua característica Plus de touro. Que ele corre muito. O Hakimi, ele tem a característica de energia de sobra. E esses Play Styles Plus, você vê no momento que você tá jogando a partida. Como, por exemplo, eu toquei pro Mbappé. Em cima da cabeça dele, aparece a característica especial de tourinho ali, tá ligado? E aí, ele corre com mais força, mais vigor físico. O Hakimi tem um ícone em cima dele de energia de sobra. Então, assim, ele se doa mais em campo, tá? Eu não lembro agora de cabeça quantos Play Styles Plus a gente vai ter. Mas isso vai ser bem importante nesse FIFA. Inclusive, eles vão estar presentes no Ultimate Team. E sobre os modos de jogo, eu vou fazer outro vídeo falando. Modo carreira, a nova câmera polêmica do modo carreira de jogador, Ultimate Team e os outros modos, tá? Então, deve sair hoje, mais tarde, esse vídeo dos modos. Fiquem ligados também. Os bloqueios, tá? Bloqueios Plus também foram melhorados. Como, por exemplo, você tá ali com o Neymar. Corta pro lado e vai chutar, né? Já tem um bloqueio no FIFA 23, um autoblock, vamos dizer assim, que o zagueirão tenta impedir a sua finalização. Esses bloqueios foram melhorados. Aí, eu sei aqui que vai ter problema. Aqui tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas saibam disso. Isso foi melhorado. Então, os jogadores estão tentando defender ainda mais. Mas aí, as finalizações também foram melhoradas no sentido de tempo de resposta. Como assim? No sentido, você aperta o botão de chute. O tempo que leva do jogador pra fazer essa finalização está mais rápida comparando ao último FIFA. E isso eu achei legal. E senhoras e senhores, temos um passe novo no jogo, tá? Um sistema de passe novo. Só pra vocês terem uma ideia. Vocês sabem quando o De Bruyne dá aqueles passes maravilhosos que quebra linhas de defesa? Um passe longo que faz, tipo assim, de trivela ou com uma curva desse jeito assim. Então, tem um jeito. Você faz um comando no controle e você consegue mirar onde você quer fazer esse passe, tá? Visualmente, ficou bem legal, tá? Eles fazem um passe bem profundo com uma curva, assim, pra você tentar quebrar as linhas de defesa. Só que é difícil acertar, tá? Mas saibam que sim, temos um estilo de passe novo dentro do jogo. Jogadores com característica de dribladores rápidos. Tem também como você segurar o R1 ou o RT pra ele ter um controle da bola quando ele tá correndo ali. Ele fica com a bola mais pertinho do pé. Isso também acho que já tem até no FIFA 23, se eu não estou enganado. E agora também temos um sistema de drible, não é que é diferente, tá? Isso aqui também é polêmico, eu sei que tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. É o seguinte, ele dá um toque a mais dependendo da situação. Como assim? Você tá com o Neymar e tem o Van Dijk marcando o Neymar. Você dá um elástico e sai da marcação do Van Dijk, mas o Van Dijk consegue se recuperar. Ele vai dar o bote pra tirar a bola. Nesse momento que o Neymar está ali encurralado com o Van Dijk, ele dá mais um toque na bola pra sair dessa marcação, tá? Não acontece direto, são lances bem específicos, mas tem. E visualmente ali você jogando fica bem legal, tá? Você dá um drible, o marcador não cai no seu drible, ele vai dar o bote e aí o jogador magicamente com um passezinho assim, um toquezinho na bola. Não é um passe, é um toque, ele tira de novo o marcador, tá? Ficou da hora também, eu curti, mas como eu disse, não acontece direto, são alguns lances bem específicos e com jogadores que são bem habilidosos, como o Neymar, por exemplo. Agora um dissabou pra quem curte driblar no FIFA, né? Agora no EA Sports FC. É um jogo que tá muito forte pro drible, muito forte pro drible, tá? Tem dribles novos, tem vários tipos de chapéus diferentes. Tem o lance lá do rolinho, cara, é maravilhoso, é lindo, você dá ali, é da hora pra destruir defesas, é um absurdo. Porque não você pode só dar o rolinho pra frente, mas se você executar pro lado, pra trás, ele faz um movimento todo diferente e quebra a marcação. É maravilhoso. A carretilha também, você faz o comando da carretilha apertando o botão, se eu não me engano, L1 ou então LB, ele faz o estilo diferente, que a bola quica no chão, né? Ele dá a carretilha e dá com a sola na bola, ela quica no chão e passa por cima do jogador. Também é legal vendo isso no jogo, mas saibam disso, tá? Os dribles estão fortes, dá pra fazer vários combos, tem uma infinidade de chapéus que você consegue dar. E jogadores como o Neymar estão muito apelões, pelo menos nessa beta que eu joguei. Se pegava o Neymar, mano, pra tirar a bola dele, era muito difícil. Além dele ter 5 estrelas lá de skills, ele é muito liso no jogo. Então, tipo assim, eu tava jogando lá com o PSG, o Walker tava marcando ele, mano, o Walker fazia de tudo, ele ia meio que desviando, ia driblando assim. É, tá apelão, tá? Então assim, pra galera que curte drible, pelo menos até o momento que eu joguei, tá? Isso pode mudar, porque aí vai lançar o jogo mais pra frente e eles podem mudar isso. Mas no beta que eu joguei, os dribles estão bem fortes, mas bem fortes mesmo. Eu gosto de driblar, mas eu sei que tem gente que não curte muito, né? Tem gente que não curte muito isso aí, mas tenham em nota isso. O drible está poderoso no EA Sports FC. Bom, finalizando é o seguinte, né? Joguei algumas partidas, como eu falei pra vocês, vi a apresentação deles, eles falaram sobre muita coisa legal. A parada é o seguinte. É o Fuel 23 2.0? Cara, não, acho que não. Lembra bastante o Fuel 23, principalmente visualmente, tá? Visualmente realmente lembra, como eu disse, tem pequenas melhorias gráficas. São pequenas, mas tem. Na gameplay eu senti uma diferença. Também não é, tipo assim, uma diferença absurda. Um novo jogo, totalmente diferente. Meu Deus! Não, não é assim. Mas tem diferença na gameplay, muito por conta da Hyper Motion Volumetric, né? Que trouxe muita coisa das partidas reais pra dentro do game. Então, movimentações, animações diferentes, o jeito que os times se comportam dentro de campo. Eu achei legal e melhor que o Fuel 23. Lembrando, lembrando mais uma vez, tá? No beta que eu joguei. E mais uma vez, eu não joguei muitos jogos não, tá? Eu joguei alguns amistosos. Teria que jogar mais, assim, seria o ideal pra eu poder ter uma opinião até melhor. Mas do que eu vi, é isso. Eu curti até o momento. Eu me diverti. Eu joguei pouco, mas achei legal, beleza? Se você tem uma dúvida ainda sobre o jogo, o ideal é você achar alguma forma de testar ele. Quando lançar o demo, se tiver demo, não sei se vai ter. Ou então aqueles testes que saem, que você pode testar o jogo por 9 horas antes de comprar. É ideal, porque daí, mano, você joga, você tira a sua dúvida se você vai curtir ou não o game. Se é isso que você tava esperando. Ou se tá pior, não sei. Você vai tirar aí o seu teste e aí você toma a sua decisão se vale a pena ou não comprar. Tá? Eu gosto do Fuel 23, gostei do Fuel 22. Claro que não é um jogo perfeito, mas eu consigo me divertir. E com o novo EA Sports FC, eu acho que eu também vou conseguir me divertir. Isso é o mais importante de um jogo, né? O jogo tem que trazer algo pra você que você consiga passar o tempo e se divertir. Se isso você não tá encontrando, por exemplo, no Fuel 23, beleza, não é pra você. E aí no EA Sports FC, teste e você vai ter aí uma noção se realmente o jogo vai te divertir ou não. É isso. Agora, fiquem ligados que o próximo vídeo vai ser sobre os modos de jogo do EA Sports FC. Modo carreira, modo carreira jogador, Pro Clubs, Ultimate Team... Então fiquem ligados que deve sair hoje ainda, tá? Eu, inclusive, queria agradecer a EA Sports aí que me deu essa oportunidade. Me levou lá pra Amsterdã pra testar o novo jogo e assim me dando também a oportunidade de produzir esse conteúdo pra vocês, tá? Tamo junto e até mais.